Música Estamos com 10 horas e 36 minutos aqui na Rádio Portugal USA Brasil, nosso abraço de muito amizante, radioportugalusa.com Nós estamos em Newark com o presidente da Luzo Live e produtor da Rádio Portugal USA e portanto isto é uma inovação extraordinária que nós gostaríamos que as pessoas tomassem conhecimento ponho à disposição de todos os amigos que possam sintonizar a rádio a possibilidade de ouvirem produtores independentes que irão oferecer uma nova tecnologia, um novo sistema que possivelmente vai agradar a todas as pessoas que sejam possuidoras de uma simples computadora Amigos João Manuel Dias, há aqui de facto uma inovação extraordinária entusiasma-me sobremaneira porque nós vamos ter a possibilidade de ter muitos produtores independentes que poderão fazer rádio das suas próprias residências Exatamente, em primeiro lugar obrigado por terem vindo cá agradeço este bocado de estar com vocês e poder explicar o que é realmente uma paixão que já vem de há muitos anos que é realmente fazer rádio Como sabe, eu estive envolvido na rádio local durante quase 26 anos a transmitir em estações locais e depois de ter saído dessas estações resolvi, já que tinha um estúdio em casa o qual eu utilizava para gravação de anúncios comerciais e programas, etc, etc resolvi realmente explorar a rádio através da internet Já faço isto praticamente há 3 anos e tenho-vos a dizer que nestes 3 anos estou satisfeito com os resultados Primeiro, quando a gente começa com esta brincadeira na internet a gente diz, bem, isto nunca é como estarmos a transmitir numa rádio local e não é Realmente a internet tem uma expansão muito maior, uma expansão global e torna-se interessante é quando a gente está a fazer programas de rádio e temos, por exemplo, os ouvintes na Austrália, na África do Sul na Inglaterra e até mesmo na China que nos estão a escutar e hoje em dia através da tecnologia que existe o Facebook, o Twitter, etc, etc estes indivíduos, à medida que nós estamos a fazer a programação vão entrando em contato connosco Portanto, não só estão eles a aprender da nossa comunidade local aqui na Califórnia como estamos também nós a aprender destas comunidades espalhadas pelo mundo Já existe muita gente no Facebook daqui da comunidade local não só no Facebook como no Twitter e eu acho que essas novas avenidas, esses novos veículos que nos abriram essa nova tecnologia do Facebook e da Twitter vai nos aproximar cada vez mais Aliás, não é só também essa tecnologia como também hoje em dia através dos nossos telemóveis nós podemos escutar esta rádio em qualquer lugar e até podemos escutar a rádio nos seus carros Portanto, já tenho um grande número de ouvintes que já me escutam a Rádio Portugal e USA através dos seus automóveis quando vão nas viagens, etc, etc Qualquer indivíduo com um computador, um laptop, um computador em casa que possa escutar, tenha som pode escutar a Rádio Portugal e USA desde que tenha ligação à internet Logo que tenha ligação à internet, que hoje em dia o maior número de casas, todos têm ligação à internet A única coisa que tenho que fazer para escutar a Rádio Portugal e USA é exatamente ir à internet www.radioportugaleusa.com E aí aparece a minha página Logo que aparece a minha página Depende do tipo de computador que tem pode utilizar o Media Player que queiram utilizar Temos o Windows Media Player Temos também, para aqueles que usam os Macintoshes temos o Quick Play, salvo erro Temos o Real Player e temos o Inamp E temos, portanto, esses icons na nossa página Logo que abre a página É só carregar um desses icons e pronto Começam logo a escutar a Rádio Portugal e USA.com João Manuel Dias, isto é o teu estúdio e a coisa foi mais simples do que tu esperavas talvez para a montagem do equipamento para a tua rádio É realmente muito simples É só ligar para uma companhia que tenha um servidor para que a gente possa pôr a nossa música através da internet Alguns dessas companhias oferecem já programas automáticos em que a gente pode depositar a nossa música lá e pode fazer a programação Eu preferi de outra maneira Eu preferi estar em controle aqui diretamente no meu estúdio Então o que eu fiz? Comprei uma caixazinha que está ali pequenina que é o que exatamente transmite para a internet Esta caixinha dá-me possibilidade de eu transmitir para 10 estações simultaneamente E depois, no meu computador em vez de utilizar o servidor que é para depositar a minha música resolvi depositar no meu computador e então arranjei um programa para automatizar tudo isto A Rádio Portugal USA está neste momento Eu posso programar programas a qualquer altura De hora em hora nós vamos à Antena 1 vamos buscar as notícias Temos 13 minutos de notícias em cima da hora Quando há jogos de futebol, relatos de futebol importantes eu transmito relatos de futebol diretamente daqui dos meus estúdios Preferi desta maneira para eu ter um bocadinho mais de controle Autonomia Autonomia Exatamente Se eu tivesse depositado a música e a programação toda no servidor, nas companhias que me oferecem esses servidores tinha menos controle O ponto desta Rádio é exatamente de podermos dar a conhecer a nossa comunidade ao mundo e de conhecermos outras comunidades que existem no mundo que fazem a mesma coisa que nós estamos a fazer É o ponto desta Rádio Não tem interesses comerciais Não tem interesses absolutamente nenhum no que diz respeito a esse respeito Fazemos isto porque adoramos fazer a Rádio e infelizmente não temos a oportunidade de fazer a Rádio numa estação livre Portanto fazemos isto com o carinho e o amor que temos pela Rádio Mais nada João Manuel Dias é realmente um produtor que está a revolucionar a Rádio portuguesa neste caso na cidade de Newark, no estado da Califórnia Qualquer parte do mundo poderão sintonizar a sua gestação poderão ouvir a sua voz poderão comentar por intermédio do Twitter por intermédio do Facebook por intermédio do Skype porque hoje essas tecnologias dão a oportunidade a ver esse intercâmbio extraordinário entre o produtor e o Rádio ouvinte João Manuel, muito obrigado gostei muito deste esclarecimento e eu xalá que o mundo inteiro tenha a possibilidade de ouvir a voz maravilhosa de João Manuel e ao mesmo tempo a sua inteligência e a sua capacidade para a Rádio e meu caro amigo, não sei quantos ouvintes tens neste momento mas eu espero que depois de verem em contato Califórnia que aumente substancialmente não sei qual é o potencial da Rádio Portugal e USA tu vais talvez tentar explicar também a gente sabermos qual é o potencial e portanto vamos lá todos, pelo menos uma vez a experimentar e a sintonizar Rádio Portugal e USA desde o estado da Califórnia onde reside já há vários anos o casal Dias que muito orgulha a nossa comunidade portuguesa João Manuel Muito obrigado por este bocado muito obrigado por terem nos visitado obrigado pela vossa visita eu agradeço imenso o vosso apoio no que diz respeito à sua pergunta de quantos ouvintes é que podem escutar o número é ilimitado da maneira como fizemos isto fizemos de maneira para termos o maior número de ouvintes possível atualmente e isto é uma coisa que também está a começar atualmente temos uma média entre 200 a 400 pessoas que nos escutam diariamente o que já é um bom sinal e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto